Incógrita Com completa mudez Tejo luminescente Com seu corpo fervente para me incendiar Eu me deixo levar por sua boca safada Que se diz preparada toda para mim E se confesso assim com seu sexo molhado E nele me farto aos bocados até a raiz Do cócci ao seu túmido veio Pelo entremeio de sua entrega dona airosa Seu cheiro de rosa, sua ebulição Faço na praça festa de peão Sou língua devassa de eterno freguês E vou pelo vale dos seus ipês Correndo a sua serra do paraíso Todo seu córrego diviso com toda ganância Eu bebo a sua fragrância com seda e medonha Chega lá sonha de olhos virados Gemendo recados de que vai me pegar E vendo o seu esgar Mais me aproveito Sugando o seu jeito inquieto a gozar E a se esbaldar se derrete bem louca Ela vulva inteira na minha boca Chega a gemer e gritar E me manda parar Depois diz que não Na sua alucinação nem sabe o que quer Ela é toda mulher Que mais se demora com seu gosto de amora No meu paladar Ela quer mais se fartar E remexe a agonia Se espremendo todinha Para eu mais me ousar Até alcançar sua intimidade mais escondida Que ela me entrega rendida para eu me apossar Não sei se sou dono ou desbravador Se sou patrono ou seu feitor Sou só dominador da sua volúpia Só vou com argúcia assumir seu poder E todo seu querer, sua identidade Destronar sua majestade e roubá-la de si No seu frenesi será dominada Submissa encantada Que irá me servir E como grau um vizir Lavrarei minha lei Para que ela faça a greia E cumpra a risca Minha servia odalisca Minha serva querida Minha fêmea homicida Minha escrava cortesã Que me dispõe sua chã Sua carne e beleza Que se diga na surpresa Para que dela eu me aposse Tomando total posse de tudo que é seu E ao me dar o apogeu e todo o seu trono Sua alma por abono e tudo que se tem E como me convém Ela fraqueja a joelha Feita obediente ovelha A me adorar E procura seu manar Meu membro saliente Seu moquém requerente Que quer abarcar E a se lambuzar com minha seiva leitosa A lamber tão jeitosa Chega a me enlouquecer Não para de mexer Tenaz felatriz A sugar tão feliz Meu mais louco gozar E não quer mais parar Feito faminta gulosa Na minha coisa preciosa Que me toma a mão Como um frágil sanção Rendido ao prazer Ela mais manda ver E mais me explorar Até que eu chego a esborrar Toda a força da vida E retomo as lambidas De forma inclemente Como quem em nada implente Está pronto a pagar Toda a dívida que há Para ser conivente Que deve sucumbente De se ver eternamente Na condição de amar Tchau Tchau